Olá, eu sou o Léo Lins, você me conhece. Estou começando agora minha campanha para prefeito de Jaraguá do Sul, uma das cidades mais seguras para se morar, desde que você não esteja na Schittzenfest. Para quem não conhece, a Schittzenfest é a festa do tiro, que tem a maravilhosa combinação de armas de fogo com bebida alcoólica. No meu governo, vou criar novos eventos com essas misturas que dão super certo, como a feira erótica para crianças, o campeonato de nado sincronizado para cotocos e a escola de parkour para cegos. Alguns desses eventos vão realizar na Arena Jaraguá, lugar que mesmo tendo sido construído em cima de um lixão, é mais cheiroso que o rio Itapocu. O rio Itapocu, que aliás, pelo cheiro de fezes, deveríamos mudar o nome para rio não-Tapocu. Falando na Arena Jaraguá, por ter sido construído em cima de um lixão, muitas pessoas disseram que o local poderia explodir. Mas a única coisa que explodiu foi o prefeito, quando descobriu o tanto de lombada e faixa de pedestre que tinha na cidade. O áudio do prefeito puto por achar que não manda em mais nada até viralizou é tanto xingamento e palavrão que parece que no meio do áudio ele foi incorporado pelo Gilbrother Away. Nossa cidade já teve o orgulho de receber duas vezes o UFC de maneira oficial e uma vez de maneira clandestina, quando o vereador levou uma surra de um pessoal numa festa por não ter realizado suas promessas. Esse episódio vai entrar na história como o início de uma revolução de um povo oprimido e descontente e será lembrado como a Revolta da Muqueta. Também já recebemos o Gilberto Gil, que veio para a cidade tombar um bairro histórico e acabou tombando o bairro errado. Para fazer uma burrice dessas, ele devia estar bem louco. No mínimo, antes ele deu uma passada no terminal do centro. Vou melhorar a economia da cidade. Para isso, é preciso começar a fazer uma redução. Mas uma redução diferente do que a do deputado que usou o dinheiro do gabinete para fazer bariátrica. Além de reduzir os gastos, é preciso aumentar a economia. E para isso, vou trazer de volta o tão famoso comércio de carteira de habilitação. Não tem porquê a gente terminar com esse setor da economia que tanto lucrava e movimentava dinheiro. Aliás, nem precisa aprender a dirigir por completo para andar por aqui. Basta saber passar por lombada. O pessoal da cidade nem se incomodava com esse comércio, tanto que até elegeram depois um dos sujeitos que foi responsável por esse comércio. Na saúde, vou disponibilizar Dramin no shopping. Como o único rolê da cidade é ir no shopping, ficar dando volta. Com o medicamento, ninguém mais vai ficar tonto de tanto rodar. Além disso, também vou disponibilizar o Dramin na casa dos Kobalki. Para quando a casa girar, ninguém mais ter enjoo. Precisamos investir em segurança. Alguns acreditam que a cidade está protegida. Por grande parte da população estará armada. Mas não adianta nada disso se o perigo vier de outro plano, como no caso do fantasma do Angelone. É um ser sobrenatural tão perigoso que nem o Blade brasileiro conseguiu destruir esse monstro. Para quem não conhece a lenda, foi visto uma vez no mercado um fantasma de uma loira com o rosto todo desfigurado. Provavelmente era uma ex do DJ Ives. A primeira vez que viram foi um guardinha que encontrou com ela na sessão de Hortifruti. Isso responde à dúvida do Didi. No céu pode até ter pão. Mas legume precisa vir comprar na terra. E para você de Jaraguá que gosta desse tipo de coisa perturbadora, venha assistir o meu show de stand-up Perturbador, dia 9 de dezembro, no Espaço Buena. Espero que o empenho para me ver seja o mesmo que vocês tiveram para não ver a Miriam Leitão. Espero todos vocês lá, demônios. A gente se vê. Vamos continuar reclamando, reclamando, reclamando. Né?